Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Eu tinha já gravado um outro vídeo, mas aí eu perdi e aí eu resolvi fazer agora depois de pronto, pra vocês verem. Eu tinha essa suculenta aqui em vários vasinhos, eu achei que tinha quatro vasos e aí eu quis juntar tudo, aí eu comprei essas duas jardineiras, ó, dei uma amarrada nela aqui, botei uma embaixo e uma em cima e aí eu fiz esses ganchinhos aqui pra estar pendurando ela e botei aqui nesse varal só pra mostrar pra vocês. E aí eu plantei elas tudo em um vaso só, porque elas estavam em lugares separados, aí uma tava pegando mais sol, a outra nem tanto, tava ficando um pouco estiolada e aí eu quis juntar todas elas. Botei num vaso só e aí eu vou pendurar ali no terraço, no ferro do terraço pra pegar mais sol e ficar tudo juntinho num vaso só. Tá tortinha sim porque tá desigual aqui o negócio, mas aí eu queria tá mostrando pra vocês. Aí eu coloquei todas elas juntinhas, soltou bastante folhinha, mas aí eu deixei aqui pra brotar de novo. Tem algumas mudinhas bem pequenininhas, ó. Aqui tem essa estaquinha aqui que já tem uma mudinha aqui bem grandinha. Ela é muito bonitinha. Eu não sei o nome dela, vou deixar na tela aí pra vocês verem. Não sei o nome dela de cabeça, mas ela é bem bonitinha. Quando ela pega só ela fica com as pontas meio alaranjadas. E aí eu quis botar na jardineira porque aí ocupa menos espaço e dá pra ficar tudo juntinho. Aqui também tem bastante. Essa parte aqui ficava pendente no vaso, mas aí eu quis aterrar ela aqui pra dentro também. Aqui tava dando uma estiolada. Não tava pegando sol. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. E aí, como eu já tinha alguns dias sem gravar, eu quis mostrar pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem com Deus.